Música 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 é tudo não tem filtro não tem boogas você não tem boogas não tem boogas você está aqui é boogas 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 eu não tenho que dar um pouco a foto e aí eu estou ali me disse Não, 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 não. Tchau, Toclou! Tchau, Toclou! Tchau, Toclou! 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 Ok guys, welcome back to my channel! Hoje nós estamos... Como é que é isso? Dedham Nós estamos jogando aqui O nosso personal driver O nosso personal driver O nosso personal driver é Mr. Bickel Panachin E ele está aqui Nós estamos aqui Nós estamos indo para divertir Nós não conseguimos tomar a mulher Porque ela estava muito pesada Então ela tem que voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Introdução? Meu nome é Lisa Gurum Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olá, eu sou Falski Mar Eu sou Falski Mar Eu sou Falski Mar Alright Você já vозможно Come comigo Olá Lame Chane Olá Meu nome é Lame Chane Mingo T recover Eu sou Gente bingゆ para a posição lá Usage Naso Tem cerca vindo os dois não eles é que não que que a a Oh my god, Jangma forsyou, Ami. Oh my lord. What is this behavior? Somebody help! Help! Hi. You gonna kill us? I'm gonna kill you. Crash, there's no one. Don't tell me. Hey, you ducklings. You ugly ducklings. No, Crash, there's nothing. Oh my god, don't worry. What? There's a little... ...I can't stop. There's a little... There's a little dog. See, there's a dog, right? Yes. See, I'm not the dog. I'm not the dog. I'm not the dog. Oh my god, that's the dog. That's a video. Eu estou aqui com a 3.6 km Estou aqui Oi, Dola! Pode se sentar, por favor 5 stars! Hire ele, por favor! Ok, vamos fazer um Tic-Toc aqui Oh, não tem um Tic-Toc 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 Tic-Toc Ei, você não está aqui Não, não tem um Tic-Toc Não tem um Tic-Toc Não tem um Tic-Toc Não tem um Tic-Toc Foi divertido quando nós F***ing morrer Foi divertido quando nós estávamos F***ing morrer 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 O que é isso? Você é um grande anuncia Wow, o que uma bonita moment Tadang, tadang 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 Deenaguru, o nosso magic é Tadang 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 SOS SOS Estou ficando em este quadro ForEVER Guys, we have been stuck In this area For more than 10 minutos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que você pode ver O que é isso? O que é isso? É uma autora Você está fazendo isso? O que é isso? Isso... Isso mesmo Isso é um palomita Isso é um palomita Isso é um palomita Isso é um palomita não é? como é que você pode fazer um pouco de yoga? é meu pai todo se você fala aqui é? é um pouco de vida mas você pode fazer as tuas a única coisa que você pode fazer é o que você pode fazer é o que você pode fazer oh my Mãe! Mãe! Jesus! Ele tem que ir pra chegar pra chegar. Vamos! 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 Não, não, não. Vamos! 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 Nós não estamos aqui. Vamos! Olha aí,�리za! Mãe! Vamos! Ei! Ei! Quem não? Não dá pra ele pé. Vamos dar um boate. Você é o Capitão da América. Gol. Eu vou lá para dar a sua. Você gosta, mano. Isso aí. Vamos ver, como você pode fazer. Vamos? Vamos proalescerem, vamos lá para dar a sua vendo. Vamos para dar a sua. Ninguém é aquele que passar. Vamos para dar a sua ajuda. Vou fazer isso aí. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.